Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça entendem que exercício prolongado de atividade urbana impede a concessão da aposentadoria rural. Dona Maria do Carmo trabalhou no campo a vida inteira. Quando completou 60 anos, ela decidiu se aposentar. Não foi fácil. Eu fui, procurei o INSS, levei muito documento. Disseram, não, você vai ter que procurar um advogado. Mas também não foi fácil, foi um ano e seis meses ainda. Foi corrido, foi sofrido, foi chorado, tá vendo? Mas eu agradeço muito a Deus. Você já pensou que eu estivesse esperando só da roça, né? Do jeito que as coisas agora estão difíceis? Mudou a vida da senhora. Mudou, como mudou. Como mudou. Estou fazendo até minha casinha, graças a Deus. Ela conseguiu a aposentadoria rural, prevista na Lei 8.213 de 1991, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social. A presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Seguridade Social da OAB do Distrito Federal, Viviane Moura, explica que os trabalhadores rurais estão submetidos a regras diferenciadas. Durante a vida laborativa, esse trabalhador esteve exposto excessivamente a agentes nocivos à saúde, o que possibilita que ele aposente mais cedo. O trabalhador rural precisa comprovar 20 anos exercidos essencialmente no ambiente rural. A única exceção à regra são 120 dias ao ano, que é o período do defeso, ou de entre safra, em que ele está sem colher, que ele precisa ter um outro trabalho para manter a família. Então, ele tem até 120 dias ao ano em que ele pode exercer outras atividades. Um caso envolvendo dedicação exclusiva chegou ao judiciário. Um homem exercia atividade rural, mas trabalhou simultaneamente como vigia municipal durante dois anos. E por isso teve pedido de aposentadoria especial negado pelo INSS. Ele recorreu à Justiça e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região concluiu que ele tinha direito ao benefício, considerando que o vínculo urbano não comprometeria o reconhecimento do trabalho rural e que não foi comprovado que a renda obtida como vigilante era suficiente para o sustento familiar. O INSS recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do recurso na primeira turma, ministro Sérgio Cuquina, afirmou que a jurisprudência do tribunal considera como segurado especial o trabalhador que se dedica exclusivamente às atividades no campo, admitindo o vínculo urbano somente nos períodos de baixa produtividade. Ao acatar o pedido do INSS e negar a aposentadoria ao homem, os ministros ressaltaram que o exercício de atividade remunerada, que ultrapasse 120 dias por ano, é suficiente para descaracterizar um trabalhador como segurado especial para fins de recebimento de aposentadoria rural.